mesmo TSBS. Ah, você está no vivo. A gente estava aqui numa conversa de bastante, gente. Mas eu queria, então, começar mais essa sessão do Seminário Temático Pioneiras da Teoria Social, a sessão de Mariano Weber. É um seminário temático que está sendo organizado pela Unpox, com parceria com o Labugen, o Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade da UF, da UF. Queria muito agradecer ao convite das professoras Mariana Chaguri, da Unicamp, da Verônica Gost e da UF, para fazer a mediação aqui dessa mesa. A gente está aqui com a professora Júlia Vieira, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. E a Júlia Vieira vai, então, partilhar com a gente suas pesquisas, né, o resultado de suas pesquisas sobre Mariana Weber. A gente estava comentando aqui nos bastidores que já tinha assistido, né, uma mesa redonda aqui da qual ela participou, uma sessão na SBS, acho que ano passado, né, no final do ano passado. A Júlia tem um trabalho super interessante resgatando a contribuição, né, as contribuições teóricas e políticas também, né, da Mariana Weber, tanto para a sociologia quanto para a agenda feminista. Então, a gente vai ter aqui uma dinâmica, né, de apresentação da professora Júlia e depois a gente vai abrir aqui para o debate, fazer uma breve intervenção, como ele faz um comentário, como ele fez. Então, super precioso, queria agradecer também a Júlia, que a gente gostou de conversar melhor. E a gente vai abrir, então, a sessão para vocês que estão assistindo fazerem também as suas perguntas aqui pelo chat, e por vocês que estão assistindo a sua organização. Júlia, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. E é isso, pode começar, então, se eu quiser. Obrigada. Gente, eu que agradeço, agradeço muito, Bárbara, prazer, né, em conhecê-la. Queria agradecer a Ampox, o LabFone, né, por essa parceria importante, que é muito inspiradora. E pelo convite, pela oportunidade. E agradecer a todo mundo, todos que estão aqui nos vendo, pelo interesse, pelo tempo, né, pela escuta. E a oportunidade também de a gente conversar sobre essa altura importante, que é a Mariane Viva. Eu gostaria, Bárbara, de pedir que você colocasse, por favor, o slide com a foto dela, que é o segundo slide, por favor. Eu gosto sempre de começar com a foto da pessoa sobre a qual a gente está falando, porque fica mais concreto, né, mais real pra gente. E especialmente dessa foto, eu gosto muito. Eu gosto muito do olhar da Mariane nessa foto, né. A Mariane Viva nasceu em 1870, morreu em 1954, e é mais conhecida como a esposa do Max Viva, o grande sociólogo alemão, e biógrafa do marido, né. Pouca gente tem conhecimento do que eu tenho defendido como a sociologia da Mariane Viva, né. O trabalho dela é conhecido como história do direito. Geralmente, ela é tomada como moralista ou conservadora, digamos assim. interessa-se muito pelo casamento, o casamento dos dois, né, o casamento do Max e da Mariane. Mas, na verdade, a gente está diante de uma autora que tem um trabalho incrível sobre a condição feminina na família e no casamento especialmente. E é sobre essa Mariane socióloga que eu gostaria de falar hoje, aqui, não adentrando os detalhes da vida dela. Eu queria ter a oportunidade de discutir com vocês, de submeter à apreciação de vocês, a análise que eu tenho feito da sociologia dela, né, as coordenadas que eu tenho defendido para localizar a sociologia da Mariane Viva em relação ao cânone, sobretudo. Por favor, o próximo slide, Bárbara. É preciso que a gente tenha conhecimento do que é o programa da Mariane Viva, digamos assim. Ela desenvolveu ciência e política como vocação, né, foi a primeira mulher a discursar no parlamento em Baden. Ela era do... Teve uma atuação muito importante na reforma do direito civil alemão. Então, é uma atuação que concilia ciência e política como vocação de uma maneira que não foi possível para o marido, me parece, né, para o Max. Ela aprofunda a concepção média de casamento ou de vida a dois através da análise da extensão do seu conteúdo significativo. Então, ela parte do ideal, a gente vai discutir isso. O que seria a nossa concepção moderna, a concepção média do que seria a vida a dois, do que deveria ser a vida a dois. E ela trabalha ativamente, politicamente, pela reforma do direito matrimonial, ali onde ele contraria o ideal moderno de vida a dois. Essas são palavras dela. e é como ela apresenta o que ela faz. O próximo slide, por favor. Lábra. Essa é uma imagem do principal livro da Mariane Weber, Frau Mutter in the Heist and Wichlund, esposa e mãe no desenvolvimento do direito. É uma sociologia do direito. Tenho defendido essa tese de que trata-se de uma sociologia do direito, mais do que uma história do direito, necessariamente. E por que seria uma sociologia do direito? Porque a Mariane está preocupada com se e quando a lei protege a mulher, a esposa e mãe, das investidas arbitrárias contra a sua liberdade, contra a liberdade da pessoa, no feminino. O próximo, por favor, Bárbara. O livro, que é a principal obra dela, que infelizmente a gente não tem acesso a uma tradução, é um livro de quase 600 páginas, considerado um clássico único no gênero, ainda hoje, e que rendeu a ela o reconhecimento do título de doutora. em História do Direito. É um livro dividido em três partes, em três tipos de análise. Eu identifico esses três tipos de análise. A análise etnológica, que é uma boa parte do livro, em que ela analisa a condição feminina na vida a dois e na família, antes das grandes codificações. E ela identifica o princípio de justiça como o auxílio ao mais fraco, nesse caso, o mais fraco é a mãe e os filhos dela. É um trecho muito interessante do livro, em que ela está debatendo com os teóricos do patriarcado, ela está discutindo a perenidade do patriarcado, ao longo da... como dominação tradicional, o exemplo mais bem acabado de dominação tradicional. Depois ela passa para a análise histórico-filosófica, que vai ser feita a partir de um estudo das grandes codificações sobre a condição feminina no casamento e na família, e onde o princípio de justiça passa a ser a ideia de igualdade na diferença. E depois, no final, ela analisa o próprio movimento de reforma e o próprio código civil alemão de sua época, e defendendo a análise dela a partir da concepção do que viria a ser mais tarde chamado de Estado de Direito, onde o princípio da justiça é a coexistência das liberdades. Então, é um livro muito completo, muito detalhado, e que merecia uma atenção sistemática, um cuidado. Eu me sinto muito feliz de poder me dedicar ao estudo desse trabalho, dessa perspectiva da Mariane. É o próximo, Bárbara, por favor. Basicamente, o que a Mariane está argumentando é quanto maior o arbítrio concedido ao pai, o marido e pai, quanto mais o homem é liberado das responsabilidades na esfera da domesticidade, da cultura subjetiva, como se dizia à época, das relações, cuidado, mas menos, menor, é a autonomia da esposa e mãe, menor é a garantia do reconhecimento na prática da sua condição de igualmente digna em relação ao marido e pai. E o oposto, então, vale também. Toda vez que o direito, a lei, funciona, é colocada em função da contenção das arbitrariedades do marido e pai, a autonomia da esposa e mãe é favorecida. favorecida, a liberdade da esposa e mãe vai ser favorecida. É um processo, é uma dinâmica que não se dá de todo, se dá de forma parcial, aqui e ali, ao longo da história, porque não chegamos a... Mariane tem plena consciência de que a gente não chegou a realizar isso que é chamado Estado de Direito, da lei, daí a necessidade de reformas constantes da lei, de partes da lei, avanços no sentido da defesa da liberdade da pessoa no convívio, na interação social. Próximo, por favor. Para poder fazer essa análise da sociologia de Mariane nesses termos, eu me apoio na perspectiva do pensador e jurista Martin Kriller, um jurista alemão, importante, contemporâneo nosso, e ele defende um conceito, o conceito de libertação via direito, ou libertação pelo direito. o Kriller fala da libertação pelo direito como toda sorte de limites legais que são colocados nas arbitrariedades, as arbitrariedades em geral, arbitrariedades de outros indivíduos em relação à minha pessoa, mas também arbitrariedades de grupos em relação a mim. O Estado de Direito, ele tem esse dever, ele é de direito porque ele tem esse dever de nos proteger enquanto indivíduo das arbitrariedades. No caso de Mariane, as arbitrariedades do patriarca. E essa libertação via direito, ela me parece ser o que determinou um primeiro momento do movimento feminista ou do movimento feminino alemão também, feminista, feminismo, um primeiro momento de reação. Buscou-se defender a liberdade da mulher ou a emancipação feminina através do direito, intervenção no direito. Então, direito ao divórcio, a ideia de nulidade do casamento na falta do livro com consentimento, leis que favoreceram o reconhecimento de parceiros, de uniões estáveis, de filhos ilegítimos, a segurança jurídica que é atribuída aqui e ali à integridade dos filhos, à integridade da mulher na família e no casamento. À época, no início, direitos muito fundamentais como de reter o próprio salário, de administrar os próprios bens, o direito à própria correspondência, de não ter sua correspondência violada, de ir e vir, trabalhar fora, direito de escolha de profissão, a liberdade de escolha de profissão, a liberdade de se expressar, liberdade para votar, são conquistas pessoas que passaram pelo direito, passaram pela ideia do direito. E, a partir dessa perspectiva, é que eu tracei os cinco elementos constitutivos da sociologia da Mariane Viva. Então, uma sociologia do direito que defende uma ideia de libertação através do direito, significando libertação através do direito, o uso do direito como instrumento cultural, um vetor para definição dos limites da esfera de liberação da mulher no casamento e na família e proteção, garantia da pessoa no feminino em relação à arbitrariedade, em relação à tendência expansiva do arbítrio. Esses cinco elementos seriam o idealismo imanente, a articulação entre ação e cultivo, o liberalismo esclarecido, a consideração simultânea de quatro dimensões da realidade do casamento e a crítica à estratégia de libertação do direito, que o Krill descreve como oposta, antagônica, digamos assim, em relação à estratégia de libertação pelo direito. Para ficar mais claro um pouco essa ideia de libertação pelo direito e libertação do direito, seria importante a gente pensar um pouco no filme As Sufragistas, que no início tem toda uma discussão sobre a lei, a ideia de as leis se fazerem respeitáveis, você tem um momento ali no filme que o movimento sofre de um verdadeiro desencanto em relação às leis e parte para uma estratégia de libertação do direito, de uma ação contra as instituições, uma posição de ofensiva em relação ao próprio direito, à própria lei, porque a lei e o direito passam a ser um problema. Weberianamente a gente começaria pelo ideal, pela ideia, e é o que eu chamo de idealismo imanente da sociologia de Mariane. A Mariane fala, ela descreve o casamento como uma interação a serviço de uma ideia, a depender dessa ideia, você tem a organização, a forma dessa interação, ela ganha um outro formato, um outro desenho, e a imanência dessa ideia, que é a ideia da coexistência das liberdades, ela só vai ser possível através ou do bom senso, da capacidade do outro de reconhecer no cônjuge um parceiro igualmente livre, igualmente digno, ou da lei, a lei na sua capacidade de constranger a vontade reticente, digamos assim. Esse idealismo imanente diz respeito então ao casamento, a serviço desse ideal de coexistência das liberdades na vida a dois, no compartilhamento da vida. Esse seria o ideal. O próximo, por favor, Bárbara. vamos pensar um pouco mais sobre o que que significa essa diferença no ideal. Por que que Mariane considera o ideal, a ideia, a concepção média do que que seria a vida a dois, o compartilhamento da vida, o casamento de maneira mais geral, o que que significa a mudança da ideia em relação a essa vida em comum? Ela vai discutir que se o ideal é patriarcal, você vai ter uma lei em função da manutenção do domínio do feminino, uma lei que limita a liberdade, mas em favor, alegando a necessidade de manutenção do vínculo em si, então quer dizer, o casamento, a família é que passa a ser a unidade defendida pelo direito, não o indivíduo, né, e a consequência dessa, dessa, desse estado de coisas é a elevação das expectativas morais em relação à esposa e mãe, né, então você passa a ter uma ideia desumana da esposa e mãe, né, as expectativas morais em relação à mulher nessas duas condições, nesses dois papéis, é, chegam às raias do absurdo, né, se o ideal é de parceria, a gente tem uma organização, aponta-se para uma orientação da ação, uma orientação da interação num outro sentido, né, a lei passa a ser pensada em função da coexistência das liberdades, dos cônjuges, quer dizer, os cônjuges são entendidos como igualmente livres, igualmente dignos, e com direito a esse reconhecimento da sua condição de igualmente livre, igualmente digno, né, como? Através da limitação da liberdade, quer dizer, limita-se à liberdade, mas em favor da coexistência das liberdades, porque a coexistência das liberdades depende de algum limite à liberdade considerada natural, que é aquela liberdade de fazer o que eu quero quando eu quero, a hora que eu quero e do jeito que eu quero, né, essa noção de liberdade que os cientistas políticos chamam de liberdade não impedida, né, então, essa liberdade natural, ela tem que sofrer alguma limitação, mas essa limitação, ela só pode acontecer se em função da coexistência das liberdades. A consequência dessa estratégia é a ampliação da esfera de livre ação do feminino, né, à medida que a personalidade jurídica também da mulher passa a ser considerada igualmente na lei, com as mesmas expectativas em relação ao esposo, ao marido e pai, você vai ter uma ampliação da autonomia, uma ampliação das possibilidades de desenvolvimento da personalidade, como diz Mariane Veva, como ela gosta de dizer, né, a possibilidade de ação do feminino, ação no mundo. Esse, o conceito Mariane cria um conceito, um conceito que é o conceito de casamento de parceria, isso é um conceito dela, o casamento entre parceiros, para poder explicar, para poder oferecer uma consistência a esse ideal. Então, o ideal de coexistência das liberdades na relação conjugal ou na família, é traduzido nesse conceito casamento de parceria. E é um conceito típico, ideal, tipicamente beberiano, embora seja de Mariane, não de Marx, né, a função desse conceito é heurística, ele não tem um lugar, ele não tem um vigor normativo, como muita gente tende a depurar da análise que a Mariane faz do casamento, para ela, não é o casamento em si que é um valor, né, então ele tem uma função para a leitura, para o alcance da complexidade do que significa esse, a perenidade da relação íntima, do ideal de vida a dois ao longo do tempo, né, então é um instrumento funcional para a nomeação e a apreensão analítica dessa interação social, que seria a interação conjugal, né, e que foi cunhado e que parece dever a consciência plena que a Mariane tinha dos custos da obteração do valor da liberdade, se fosse na teoria, se fosse na prática, né, então ela, esse conceito típico ideal, ele nos ajuda a seguir, acompanhar o argumento da Mariane e a gente vai ver como, como que isso acontece. uma citação dela é válida aqui, que é importante a gente ouvir a autora, eu sempre me sinto muito mal, assim, porque eu gostaria que a gente tivesse chance de ouvir mais, né, de ler mais a Mariane viva. Então ela diz, peço licença para ler, constituir um casamento pleno só é possível quando os cônjuges fazem valer reciprocamente a liberdade para a vida, a própria vida pessoal. Sem a liberdade individual para o desígnio da própria vida ao lado das responsabilidades em comum, insistindo na indibição das possibilidades de desdobramento interno e de justo gozo da existência, o casamento ao longo dos anos só leva uma pobreza a dois no que se refere à própria alma. Então a centralidade da liberdade, da coexistência das liberdades nessa interação, também nessa interação. E aí a gente passa ao segundo elemento constitutivo, que é essa teoria da ação de fundo que eu identifico na sociologia da Mariane que permite uma análise de outra qualidade da interação quando a serviço do cultivo da personalidade. Mariane coloca o casamento como toda interação social legítima em função do cultivo do que ela chama de personalidade, ou das melhores habilidades, da nossa capacidade de ajuizamento sobre o mundo, da nossa capacidade de ação no mundo, de cultivo do mundo e de cultivo de nós mesmos. Essa ideia de cultivo tem um caráter muito mais processual na sociologia de Mariane acompanhando em relação a Kant, por exemplo, que tem um conceito bem menos interativo de cultura. E Mariane, a gente pode dizer que Mariane toma inspiração para esse conceito de cultivo da filosofia de Fista. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma autora que debutou na academia com um livro sobre o socialismo de Fista. O livro se chama O Socialismo de Fista em Relação à Doutrina de Marx. É um livro de 1900 e Mariane se mostra fascinada com Fista, com esse sistema da liberdade de Fista, o que os estudiosos da filosofia de Fista chamam a filosofia de Fista de sistema da liberdade, em que o imperativo da ação é o eixo gravitacional da sua filosofia, sobretudo da sua filosofia do direito. Fista é o primeiro filósofo que vai reconsiderar a posição da mulher em relação ao direito, na sua filosofia do direito. Essa filosofia é muito importante para Mariane e vem de um filósofo que tem a frase famosa agir, 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 eis ao que estamos destinados. O ser humano está destinado a agir. Essa agir em que sentido? O ser humano está destinado, predestinado, ele precisa cultivar-se. O cultivo é a verdadeira finalidade de toda a ação ou a finalidade legítima de toda a ação. A realização dessas potencialidades inerentes a cada indivíduo. E é uma noção também de ação e de cultivo que exige uma reconsideração do conceito de liberdade. a liberdade não remete necessariamente ao que se quer, mas a forma como se quer. A maneira como eu quero, a maneira do querer passa para o centro da atenção. E assim transforma esse individualismo no individualismo ético. Não é um individualismo egoísta, é um individualismo ético, porque para você considerar a maneira como se quer, para você considerar a sua liberdade, a sua autonomia, vai ser algo que você sempre vai necessitar, você sempre vai ser demandado a fazer em interação, em relação aos limites da esfera de liberação do outro. Então, esse cultivo ele precisa da interação, ele precisa da intersubjetividade, ele precisa da relação social para que ele aconteça. Então, próximo, Bárbara, por favor. Então, mais uma vez, uma citação da Mariane, para que isso fique mais documentado para a gente. Um avanço regular da cultura, ela diz, só é de se empreender quando a pessoa tem a possibilidade de testar-se na realização a contento de tarefas que ela coloca a si mesma. Assim, ela cultiva gradualmente civilidade, reflexividade e discernimento. Essa filosofia. E essa ideia do cultivo da personalidade que se pretende ética é uma ideia de cultivo racional, ou seja, esse cultivo ele se dá racionalmente. A moderação da vontade de influência sobre o outro. É isso que é racional para a Mariane. Toda vez que a gente age moderando essa tendência expansiva do nosso querer, das nossas inclinações, dos nossos impulsos em relação ao outro com o qual a gente interage, a gente está praticando a ação de cultivo, a moderação. E a gente faz isso de maneira racional. Primeiro porque, seja porque a gente submete a nossa ação ao nosso entendimento, a razão no sentido dos eliministas alemães, seja porque a gente obedece a uma prescrição jurídica, uma prescrição da ação, uma prescrição institucional do comportamento que se mostra em função da coexistência das liberdades. Eu gosto sempre de remeter a um exemplo que me parece que deixa essa esse argumento da Mariane muito claro, que é com relação à criminalização do racismo, por exemplo. A lei de criminalização do racismo nunca vai ser capaz de alterar, de mudar corações e mentes. uma pessoa que é racista ela só deixa de ser racista se ela investir no trabalho de cultivo dela mesma em relação à prática do reconhecimento dos limites da liberdade dos outros. Se ela não se propõe isso, ela vai continuar sendo racista. Então, o que a lei faz? A lei prescreve uma ação racional em relação à moderação da vontade de influência sobre o outro. A moderação dessa expansividade da arbitrariedade em relação ao outro. Ela não fala a corações e mentes, ela força o comportamento, ela determina um comportamento, ela prescreve um comportamento. E por que que ela faz isso? Ela faz isso por causa dessa capacidade que nós reconhecemos no Estado. O Estado é a única força, ou a dominação racional legal, é a única força que nós entendemos como autoridade para obrigar-nos a agir, para prescrever a nós uma forma de ação ao arrepio do nosso entendimento. Então, eu posso continuar racista, mas eu tenho que me comportar controlando a minha tendência a ser racista. Eu tenho que me comportar considerando esse outro diante de mim, embora essencialmente eu não acredite ou eu não entenda, eu não compreenda a atitude racista como um problema. isso remete a noção muito especial de racionalidade para Mariane Veba, para ela irracional é a opressão da capacidade de julgamento e consequente atrofia do desenvolvimento espiritual amplo dos indivíduos envolvidos em uma relação. Irracional é a disjunção entre legalidade e legitimidade na lei. Quando legalidade e legitimidade, essa disjunção acomete a lei quando a lei pensa e ela orienta a ação ou orienta a organização da interação enquanto um mero agregado de pessoas privadas, indivíduos atomísticos, indivíduos egóticos. Isso é irracional para Mariane. A próxima, por favor. a partir dessa ideia de racionalidade e irracionalidade da maneira como Mariane pensa o que é irracional em relação à lei, em relação ao comportamento, à ação, a gente pode falar, a gente pode descrever o que eu tenho chamado também a partir de Martin Krill, de liberalismo político esclarecido da Mariane Viva. A Mariane Viva vincula juridicamente o Estado ao ideal de igualdade da liberdade, ela demonstra em sua sociologia um apreço pelas condições institucionais da imanência desse ideal de tratarmos como igualmente dignos, e ela milita, atua politicamente para a conformação das relações de poder em relações de direito. Essas são as características do liberalismo político esclarecido, esse tipo específico de liberalismo dentro das diversas definições que essa palavra, que esse conceito ganhou ao longo das ciências sociais. O que seria essa perspectiva liberal esclarecida, então? Cientificamente, ela garante uma análise das garantias objetivas aos limites da esfera de liberação das pessoas na interação, e não poderia ser diferente quando você está analisando o casamento para a Mariane. E, politicamente, ela permite esse investimento político na reforma do direito. Então, aponta para a estratégia política de reforma do direito, né? E, no sentido do Martin Krill, então, insiste na estratégia de libertação via direito, libertação pelo direito, ao contrário da ideia de libertação do direito. seria, então, uma perspectiva que eu tenho chamado de ético-institucional, porque tem essa dimensão ética, ou seja, ética é tudo aquilo que vem em favor da coexistência das liberdades, e institucional porque pensa o direito enquanto um instrumento dessa razão, né? Um instrumento da razão, um vetor cultural para a proteção da pessoa contra a arbitrariedade. por que ele se configura esse instrumento? Por que ele é um instrumento cultural? Porque foi um instrumento criado pelo ser humano para constranger a vontade reticente em relação ao ideal, né? Ou deveria ser um instrumento cultural nesse sentido amplo, nobre, digamos assim. Essa perspectiva ética-institucional, ela contrasta com as quatro visões básicas do casamento que predominavam e predominam ainda hoje quando a gente pensa nessa, nesse fenômeno complicado, né? Se é que a gente pensa, né? A sociologia, eu tenho, eu tenho dito que a sociologia, ela, ela tem dificuldade com o casamento, né? A gente prioriza a sociologia da sexualidade, a sociologia da família, né? A sociologia da relação, a sociologia do casamento, a sociologia da relação conjugal, ela é, ela é mais minguada, digamos assim, ela é menos vigorosa em comparação com a sociologia da amizade, a sociologia da família ou a sociologia da sexualidade, né? São quatro as visões básicas em relação a essa, a esse fenômeno, né? Ao casamento, a essa relação. E a perspectiva ético-institucional, ela permite identificar os limites de cada uma dessas visões alternativas ou parciais da realidade do casamento, né? O casamento como uma relação natural, o casamento em sua visão encantada, romântica ou romantizada, né? A visão legalista que reduz o casamento a mero contrato, ou a visão egótica, né? Que vê o casamento como um mero meio, a relação como um mero meio para alcance de objetivos particulares, privados, né? Sem a consideração do outro na relação. Aqui a gente chega, então, a essa consideração simultânea das quatro visões básicas do casamento que a Mariane pratica para poder chegar na construção da visão ético-institucional, né? Essa consideração de quatro visões básicas sobre um fenômeno também é de inspiração fichteana, tá? E pensa tem essas a partir dessas quatro dimensões, né? A natureza, visão biológica, então, do casamento em função da reprodução, o casamento em função da preservação da espécie, né? A visão do casamento de maneira legal, como um mero contrato, né? Uma lei e que vai depender, que geralmente é uma lei que pode ser apropriada pela tradição, né? Para a manutenção do domínio tradicional, isso que seria a visão legalista, meramente legalista, né? A visão encantada, que seria a visão romântica do casamento, né? Dos verdadeiros sentimentos, da entrega, da comunidade moral, né? E a visão egótica, que seria essa particular do individualismo egoísta, um individualismo que tem dificuldade de lidar com os preceitos éticos, digamos assim. A simultaneidade dos quatro pontos de vista, quer dizer, quando Mariane considera os quatro pontos de vista ao mesmo tempo, ela consegue desvelar o caráter parcial, o precário de cada uma dessas definições de realidade, então ela vai dizer assim, olha, nenhuma delas dá conta dessa coisa chamada casamento, né? Ela aponta os limites de cada um desses pontos de vista no que se refere ao ideal de coexistência das liberdades, então ela vai conseguir medir em que, como se, a partir de uma determinada perspectiva, consegue-se considerar o ideal de coexistência das liberdades, ou se a perspectiva não permite que o indivíduo pense a possibilidade de imanência desse ideal, né? Cada uma das visões tem uma facilidade maior ou menor na promessa de imanência do ideal de coexistência das liberdades, né? Ela também consegue esmerar o instrumento mais eficaz para a consideração da complexidade da realidade do compartilhamento da vida, que é o seu conceito de casamento e parceria, a partir de uma perspectiva ética institucional, e ao fazer, criar esse instrumento, ela consegue analisar sociologicamente a força inerente ao direito para prescrever a ação ética em relação à relação conjugal a essa forma de interação em específico. Essa perspectiva, ela não foi, ela não encontrou um contexto muito favorável à época, não. O movimento feminino alemão, já naquela época, sofria com a decepção aguda em relação ao sistema de administração da justiça. Então, isso favoreceu um pensamento anti-institucionalista, como se esse institucionalismo pudesse ser moralmente justificado. O direito aparecia majoritariamente a serviço da manutenção da dominação patriarcal. Essa tendência do direito a se colocar a serviço da dominação patriarcal impedia ou obstruía, nublava a capacidade de, a visão em relação à a importância do direito para a defesa do indivíduo em relação a arbitrariedades. Então, havia-se muito pouco, muito pouca disposição para se falar de uma maneira, da função positiva do direito. Concentrava-se mais na função coercitiva, na função negativa do direito. Esse estado de coisas levou uma pressão muito grande pela redefinição da estratégia de luta do movimento feminino. Quando Mariane estava produzindo, trabalhando, produzindo conhecimento, o movimento feminino estava num momento de virada. É muito importante. Ela tem uma frase muito bonita no livro dela que ela fala que era uma multiplicidade enorme de estandartes que de repente se colocaram e a preocupação ou a necessidade naquele momento era de se escolher sobre qual estandarte o movimento ia marchar. Então, você tinha perspectivas concorrentes, perspectivas teóricas, visões concorrentes, estratégias alternativas que concorriam entre si em relação ao que deveria ser prioridade do movimento feminino. E, para se somar a isso, foi um momento culturalmente naquela sociedade de um fascínio muito grande com o idealismo erótico. Isso ganhou naquela época um nome específico, a nova ética sexual era defendida abertamente como uma reação ao impulso moralista inclusive de uma frente de um fronte do movimento feminino na época. E esse idealismo erótico partia dessa ideia da libertação, um ideal de libertação da sexualidade em relação a todo constrangimento externo, em relação a toda coerção legal. O idealismo era essa mirada erótica ou o que o sociólogo alemão Klaus Lisztblau chama de vitória de Eros. Era um momento em que Eros estava reinando. Inclusive para Mariane e Max Mariane e Max viveram um casamento que a gente pode chamar de casamento aberto já naquela época. Então a importância que a erótica ganha em relação à ética digamos assim é muito evidente naquele momento. o que leva a uma o que determina a meu ver a recepção da perspectiva de Mariane e da obra da Mariane junto ao movimento feminino. Então não só em relação ao cânone a sociologia da Mariane ela tem eu vejo uma dificuldade com ela dentro do próprio movimento feminino por causa das características da perspectiva dela e do contexto histórico do contexto que o movimento feminino em si estava vivendo naquele momento. a perspectiva da Mariane era uma crítica muito aberta à estratégia de libertação do direito. Ela apresenta ela quase que que defende a perspectiva a estratégia anterior dos momentos iniciais do feminismo do movimento feminino. Aquela via direito é muito mais próximo da organização da luta nos termos da luta pelos movimentos civis dos negros americanos por exemplo. O direito à lei à forma então essa vigília em relação à forma esse cuidado esse engajamento político para trabalho da forma a garantia de representatividade feminina para a forma o cuidado com a forma isso fez com que Mariane parecesse conservadora mas eu defendo que ela era uma moderada né ela 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 pratica uma política da moderação ela investe em reforma ela está preocupada em reforma e ela acha que deveria ser essa prioridade do movimento feminino naquele momento e ela define isso fazendo uma crítica muito detalhada da estratégia alternativa que ganhava espaço naquele momento tá a concepção de humano era diferente né prevalecia uma concepção de humano em relação aos meios complexos de divisão do trabalho e de produção pela ala marxista por exemplo a área que lutava pela reforma social naquele momento era uma concepção de humano diferente da que Mariane adota né ela ela faz menção a essa concepção de humano porque ela entende que a partir dessa concepção de humano você vai ter uma dificuldade muito grande de pensar a possibilidade da liberdade em todas as circunstâncias com ou sem propriedade né e ela faz uma crítica também da projeção de um todo moral que estava por detrás dessa estratégia de libertação do direito né que é essa 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 imagem de um mundo é um mundo ideal fruto da projeção dos pesquisadores das das teóricas das 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 alas das diversas alas do movimento feminino naquele momento a Mariane é crítica em relação a essa defesa de um todo moral por exemplo como no caso da ala das da ala do que que defendia que a reforma tinha que ser moral né então muitas pessoas a partir de suas convicções religiosas defendendo o casamento em si né o casamento em si é que é um valor o vínculo em si que é o valor não a liberdade da pessoa na interação então esse o casamento em si como um valor aparece como esse todo moral esse todo que passa a ser defendido é as custas as dispensas da liberdade da pessoa na interação é o próximo por favor Bárbara é a gente pode ver que a balança não pende para a estratégia de libertação pelo direito defendida pela Mariane ela pende para a libertação do direito né é a estratégia de Mariane investe é traça a ação de investimento em reforma a preocupação inclusive na sociologia no pensamento social com as justas instituições jurídicas é a defesa é do ideal de coexistência das liberdades ou a identificação do ideal de coexistência das liberdades como o valor moderno por excelência ao contrário da libertação do direito né que que pensa que se move a partir orientado por essa ideal de inauguração de um novo mundo que é adepto do anti-institucionalismo é desconfiado das instituições é estabelecia como objetivo final do movimento feminino na época a transformação da consciência é e e tomava contornos de um moralismo político né um discurso de um moralismo político que não agradava a Mariane Viva digamos assim é a próxima Bárbara eram quatro reformas naquele momento né você tinha a reforma moral a reforma legal a reforma sexual e a reforma social tá eu consideraria a Mariane aí no meio por isso que eu falo que a Mariane é moderada né ela ela exatamente porque ela considera as quatro visões simultâneas né ela ela considera essa simultaneidade como estratégia analítica ela fica ali no meio moderando né o que há de positivo e o que é limite em cada uma dessas pretensões de reforma tá o próximo por favor eu coloquei aí algumas algumas representantes de cada uma dessas é dessas intenções de reforma no na Alemanha na Europa naquele momento né igual na na reforma sexual a Ellen Key que é uma sueca que à época era uma verdadeira popstar né a Clara Zetkin é russa também mas ao lado da Emma Irva e a a Ellen Key ao lado da Helena Stoker e a reforma legal que é a Elisabeth e a Elisabeth e a Helene Weber que são consideradas duas das quatro mães da constituição na do constitucionalismo alemão então assim a Mariane ela fica aqui no meio tá transitando e considerando os limites e o que é que há de para finalizar eu gostaria o próximo por favor né de agradecer a todos pela paciência pela atenção desejar saúde a todo mundo e agradecer do fundo do meu coração pelo tempo de vocês que o tempo é parece ser o recurso mais precioso nesse momento que a gente tá vivendo muito obrigada Júlia queria muito agradecer pela sua exposição super completa e esclarecedora né sobre não como você disse né de início não sobre a trajetória de Mariane né não sobre esse tema que muitas vezes a gente vai falar sobre Mariane vem em volta que é seu relacionamento sua contribuição para a de Marsella mas justamente a sua contribuição né a sociologia a sua contribuição a esse campo de conhecimento sou muito encantada com sua pesquisa estou te seguindo assim vendo eu vou fazer antes de abrir aqui queria dizer ao público né que os comentários estão abertos né para vocês fazerem as perguntas já falei mas antes de passar para a rodada de perguntas de vocês estou aqui no momento de fazer alguns comentários não conseguiria me furtar de roubar um pouquinho do tempo para fazer esses comentários que me estimularam tanto né estou também oferecendo esse semestre eu esqueci de me apresentar apresentei a Júlia esqueci de me apresentar a sua Bárbara Castro sou professora do departamento de sociologia da Unicamp esse semestre eu estou oferecendo a disciplina de Durkheim né e sempre passo por aquele debate entre Durkheim e Mariane Weber né a resenha que ele faz no livro dela a resenha crítica que ele faz no livro dela justamente naquele contexto em que se estavam discutindo né as questões ali na França né a lei do divórcio contra a qual Durkheim se coloca tão contrário né assim com fé contra a lei do divórcio antes de fazer esse comentário mais específico do Durkheim eu só queria chamar atenção para algumas coisas assim para alimentar um pouco o debate para estimular a conversa comentar um pouco do que aprendi lendo né o seu texto aprendi bem suas apresentações eu queria destacar que já lá no início do texto você cita né na primeira página estou aqui com o texto também gente de um lugar privilegiado né você cita uma passagem de autografia da Mariane na qual ela diz que chamou muito a atenção era forte forte era o desejo de ir além da história do livro na direção do nome geral é um trecho da autografia da Mariana eu fiquei muito pensando aqui num tensionamento que é muito caro a teoria comunica ficar a teoria de Deus né o tensionamento humano universal e feminino particular né como sendo parte dessa postura né desse debate que fundamentou o programa político da Mariana né eu li muito seu texto e vejo muito sua apresentação pensando nessa chave né que é como Mariana lutou né tanto teórica quanto politicamente pra inscrever né como pensar e inscrever pra ter uma visão do particular no ideal de universalidade que estava sendo apresentado ali por aquele estado de direito né um debate que é tão contemporâneo tão empenhoso a gente né como fazer essa inscrição do que é marcado como particular esse ideal de universalidade no qual esse particular não cabe ou não foi pensado né esse era o debate político e teórico daquele tempo também né que estava em construção né enfim direitos formais versus a experiência real vivida pelos indivíduos cada um dos autores ou das autoras pensando isso a partir de um lugar de um território teórico de uma preocupação política né Marx por exemplo estava preocupado em como a igualdade e a liberdade né que estavam descritas nas constituições nos conjuntos de leis né que estavam sendo produzidos ali pelos estados e poderes de informação a denúncia dele era essa justamente né como os ideais de igualdade liberdade contidos nessa lei tinham um viés de classe né e no caso das mulheres marcante para esse período histórico né não é o caso necessariamente de hoje né essa foi a mudança transformação que os movimentos feministas conseguiram alcançar né na grande maioria dos nossos pontos de legislação mas no caso das mulheres havia então uma grande desigualdade né e uma grande privação de liberdade formalizadas em lei né não era o ideal contra né o formal contra o real né era realmente o formal né inscrevendo as mulheres nessa desigualdade né e aí para comentar um pouco eu fiquei pensando o quanto que essas perspectivas você trouxe a Clara Zetkin aqui né classificando eu fiquei pensando muito nessas disputas também né do Partido Social Democrata e no quanto esses tensionamentos teóricos esses posicionamentos que se desdobravam em posicionamentos políticos também provocavam não só rachaduras ali né no projeto de construção do Estado do país mas também no próprio como você chamou atenção aqui na questão de disputas entre as associações as federações femininas né a gente poderia marcar modernamente né do movimento feminista em construção naquele momento né e o quanto isso produziu uma série de rachaduras né que inclusive isso traz aqui no seu texto né e a de conhecimento de quem se dedica ela continua ali para a produção de mariania o debate que ela entra com zímio né também na crítica que ele vai realizar ao congresso das associações femininas realizada ali no fim do 19 né e estou falando disso mas para dizer o quanto que também é contemporâneo né essas rachaduras que a gente vê nas disputas dentro do movimento feminista né o quanto isso é constitutivo já de uma concepção né de como incorporar teoricamente indivíduos sociedade compensar essa articulação indivíduos sociedade compensar essa articulação particular universal né as socialdemocratas elas defendiam né que elas estavam marcando com mulheres burguesas nos quais elas classificavam a marrena em vez de um grupo de mulheres né diziam que elas não estavam defendendo necessariamente o direito das mulheres trabalhadoras né que diziam ao mesmo tempo recusavam uma pauta que marcava a diferença né enfim que marcava a questão feminina como uma questão que deveria ser algo né óculos da disputa política né dizendo que no fim das contas o próprio né partido socialdemocrata que estava preocupado com a emancipação dos trabalhadores né já inscrevia essa igualdade econômica jurídica e cultural da mulher na própria agenda do partido né então tinha essa série de disputas que você destacou muito bem a gente partiu né que era no fim das contas essa diferença né entre uma ideia uma leitura né que pensa a emancipação das mulheres passando pela autonomia econômica né e uma emancipação que era a pauta e a agenda mais das materialistas né contrariamente ou quer dizer e suplementarmente na verdade porque naquela que é uma naquilo que é um local contraria mas Mariane muito preocupada em destacar que essa superação econômica né essa autonomia econômica não 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 era necessariamente ponto final né para se tentar a emancipação da mulher que é 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 e aí eu acho super interessante ela vai destacar que para transformar as relações de subordinação entre homens e mulheres que ela via e acho interessante que o casamento é um recorte da realidade para ela analisar né essa subordinação ela entrou nesse debate porque era um debate daquele tempo era possível reformar pelo menos me parece né reformar o direito a partir desse lugar mas também sociologicamente pensando é um recorte da realidade para olhar para como essa subordinação e como o direito patriarcal né estabelece né e ajuda a estabelecer a reproduzir na verdade ao longo do tempo essa relação de subordinação mas eu acho muito interessante o quanto ela está partindo desse lugar de pensar que o Estado tem que regular a vida social justamente para assegurar restringir na verdade o que ela está chamando ali de arbitrariedades ou o que a gente poderia chamar né para regular um maior exercício um maior equilíbrio no exercício do poder entre homens e mulheres dentro e aí eu queria chegar dentro da esfera privada né mas tratando de uma maneira super contemporânea falo super contemporânea do que a gente chama de feminismo da primeira onda né mas tratando do privado como político né essa bandeira que ela está trazendo ali nessa discussão da formação do Estado de direito alemão acho isso riquíssimo e fico encantada sempre que vejo você falando da Mariani trazendo os textos de Mariani e aqui contar para o público também depois queria que você falasse um pouquinho sobre isso o quanto a Mariani também é super pouco traduzida não só para o português mas também para línguas que seriam mais acessíveis para a gente né como o inglês como o espanhol né mas enfim eu só queria destacar isso o quanto ela está propondo uma disputa via Estado né também e a gente pode pensar o quanto os movimentos principalmente aqueles que a gente classifica como feminismo de segunda onda né tem feito isso exaustivamente né principalmente com mais ênfase na década de 80 e 90 né com mais intensidade inclusive algumas autoras a classificar isso como feminismo de Estado né que disputa por meio do Estado construção de política pública né construção de legislações como foi o caso da lei do feminicídio mais recentemente né que busca marcar né dentro do Estado uma maior uma maior inserção das mulheres uma maior inscrição das mulheres no Estado de Direito né reduzindo essa estrutura de poder vou só fazer mais dois comentários porque estou realmente encantada com o seu terciabro para o público queria também chamar atenção para o quanto dessas pontes né entre os ganhos do movimento feminista mas também o que a gente ainda segue falando sobre né é aflitivo a gente também né é aflitivo mas também pensar o quanto parece devagar demais né exato exato a gente fica aflita porque enfim estamos falando sobre o mesmo assunto né como escrever o particular no universal sem dizer que a gente está reafirmando a diferença o tempo inteiro né a gente está reafirmando é que esse ideal de universalidade tem que caber para todo mundo né que a gente merece ser uma animosa indéria ou a população negra que também nunca pode ser enxergada né por esse jeito inscrita no direito né merece ter tratada da maneira universal como a lei imagina que tenha sido construída para né apagando aí as relações de poder mas eu queria chamar a atenção então para esse ponto do Durkheim senão vou ficar falando aqui muito vou roubar o tempo da plateia né que está aqui para dialogar com você também é tem uma questão que eu acho super interessante falar no no final do seu texto que aparece aqui também na sua na sua apresentação né que é o quanto Durkheim nessa disputa que ele abre com a Riane né ele vai acusá-la de estar focada né numa luta individualista né contrariamente a uma luta que seria coletivista na verdade ele não está preocupado com a luta ele está preocupado com a análise sociológica né então uma análise sociológica que foca no indivíduo como unidade de análise em lugar do produto social né essa é a crítica que Durkheim vai construir aí é o livro da Mariana e o pensamento dela que ela está elaborando a partir da crítica que ela está fazendo ao casamento né e esse ideal que ela está criando também do casamento como sistema de parceria né mas como lugar de subordinação e aqui eu queria chamar a atenção tem uma série de críticas feministas com as quais eu tenho trabalhado também para pensar Durkheim mostrando na verdade não fazendo uma crítica feminista extemporânea né mas fazendo a crítica dentro do próprio movimento de argumentação do Durkheim né mostrando como na verdade ele está repondo um ideal né de casamento de conjugalidade e dos papéis tipicamente femininos dentro dessa unidade familiar levando inclusive ele a se contradizer dentro do seu plano de argumentação tem uma autora que eu gosto muito que se chama Jennifer Liman que mostra justamente isso costurando a divisão do trabalho com o argumento que está ali no suicídio do suicídio anônimo do Brasil mas eu queria chamar a atenção para o quanto né aqui Durkheim mais uma vez revela né tratando essa ideia da Mariano Weber como o direito em função da liberdade da pessoa ele trata isso como um fato que ele aloca no conceito dele de amor social justamente porque ele está desvinculado né do todo social e mais uma que a gente mais uma vez a gente vê essa dificuldade de se tratar da diferença dentro da universalidade né ou de reconhecer a desigual inserção dos indivíduos num debate contemporâneo a gente poderia estender isso né para debate de raça classe gênero né nesse ideal de universalidade né mas o que eu queria chamar a atenção é que se esse debate pode parecer um pouco um pouco batido para a gente contemporaneamente ele é revelador né isso que eu queria chamar a atenção do quanto as pré-noções as famosas pré-noções contra as quais Durkheim mesmo se contra a prima né sobre o lugar do feminino sobre o lugar da mulher em casamento contaminavam a visão do autor francês né porque o que eu entendo a partir do seu texto a partir da sua apresentação é que justamente a teórica o ponto da teórica da teórica da matéria era que ao destacar ao destacar os ingéritos são diferentes desse ideal universal ou seja não esse ideal universal mas ele estava justamente entre as universalidades né e ao promover a legitimidade do casamento de um documento para a legalidade do casamento ele estava justamente buscando promover essa integração das mulheres de uma maneira mais cúmida à vida social menos conciliosa à vida social e à vida social e dando consequentemente para um tempo que vai ser tanto dos locais né dando uma maior coisão para usar o vocabulário do casamento à vida social ou então para usar para a gente pensar as contribuições bacanas quando se dialoga com as contribuições que estão estudando para tentar as coisas né do quanto Mariane me parece que estava reivindicando o reconhecimento do tratamento individual que era dado a vida e reivindicando não só esse conhecimento mas também a redistribuição de poderes e a ação do Estado né e por fim por fim mesmo para não me estender eu fico também muito encantada com o quanto uma sociologia que tem se dedicado de trabalho de gênero especialmente tem se dedicado a pensar o trabalho do quero o trabalho do cuidado o quanto a gente também teria aprender né com as contribuições de Mariane velho né com essa de certa maneira uma leitura que estou fazendo a partir da sua leitura de pressa e defensa mas o quanto ela também está defendendo de certa maneira uma ética do cuidado que é muito cara e muito próxima aos que os movimentos feministas contemporâneos tanto é trazem como pauta né como centro da sua pauta hoje em dia né a luta feminista quando fala do que era quando fala do cuidado né está justamente lutando pela socialização dos cuidados como um princípio de justiça social né lutando aí por um casamento de parceria né lutando por uma distribuição de poder dentro dessa unidade né então acho que a gente teria muito a aprender também lendo Mariane criticamente obviamente trazendo ela para um debate contemporâneo para pensar tanto teórica e metodologicamente quanto também dentro do próprio debate da luta feminina mas acho que era isso um pouco que eu queria queria comentar aqui a partir da sua exposição a partir do que dialoguei com você queria te perguntar um pouco se também te perguntar se você conhece alguma bibliografia lá fora que tenha se dedicado ou se debruçado a trazer Mariane Weber para dialogar com teoria feminista contemporânea com essas bandeiras e agendas contemporâneas aí enquanto eu te deixo responder essa minha intervenção eu vou aqui buscar as perguntas que estão aqui no chat tá bom? tá bom é essa esse resgate da contribuição da Mariane ele ele tem acontecido já há um tempo é começou com a Béber Moira que é uma uma por incrível que pareça uma uma intelectual uma socióloga que parte de uma premissa é mais digamos assim libertária ou revolucionária mais materialista é mas que é a grande responsável pelo maior trabalho sobre é Mariane viveba hoje né ela ela é uma precursora dessa dessa desse desses estudos beberianos de Mariane né é porque se abre essa possibilidade de estudos beberianos de Mariane agora pra isso a gente precisa conhecer a obra e aí entra nessa questão a Bamborra tá trabalhando no ambiente alemão né é ela sofreu uma crítica muito dura no início porque ela ela faz uma análise da sociologia de Mariane procurando o que de Weber está ali o que de Max está ali né então não faz uma análise da sociologia da Mariane pela sociologia da Mariane né ela ela quer encontrar lá então o conceito de objetividade o que que é que Max deveria a Mariane né e por mais que tenha muito sentido faça muito sentido é não parece ter sido uma abordagem a abordagem ofendeu né os guardiões do legado de Weber né de Max Weber e tem o problema da tradução porque o que é traduzido da Mariane é o que tem a ver com o cânone então você tem muito trabalho dela até de análise acessível para a gente do debate dela com Godzino e do debate dela com e da resenha do Durkheim que o Durkheim fez do grande livro da Mariane então tudo que diga a respeito a erótica e tudo que diga a respeito a Durkheim porque a erótica é uma uma dimensão importante isso que o Klaus Lichdahl chama de expressivismo né esse subjetivismo essa vitória de Eros que na qual a perspectiva do Zimmel cabe muito bem então é muito mais esse olhar para os afetos para os sentimentos morais do que para as estruturas para as formas né é de organização da 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 vida em sociedade mas tem sim e agora é tem a é várias pessoas inclusive que trabalham com na que são os gabas é do veba que tem se interessado por Mariane né então aqui no Brasil é a SBS ao promover um evento para comemorar os 100 anos da morte de veba é destacou um espaço para Mariane veba né então isso não é pouca coisa né tem ela tem chamada atenção e eu eu quero crer que esse trabalho de tradução de tornar a obra dela mais acessível vá se constituir para que a gente realmente possa estudar essas autoras e no caso Mariane é naquilo que elas têm a contribuir para o nosso fazer né enquanto cientistas sociais que instrumentos elas nos oferecem que a que tipo de metodologia que tipo de abordagem elas nos inspiram é é tem uma uma o reconhecimento da da dignidade do trabalho delas em si né para além da 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 condição de serem mulheres não sei excelente julia julia desculpa vou só te pedir um favorzinho tá dando parece que um problema com seu microfone do tá eu vou tirar fica melhor tá vocês estão me ouvindo melhor agora que eu tô com o microfone mais próximo tá bom desculpa você deve ter colocado depois que eu peço desculpas ao público gente agora eu tô com o microfone pertinho vocês vão me ouvir melhor eu vou então trazer as perguntas do público aqui pra a gente tem uma série de perguntas interessantes vou pedir pra Abriela que tá aqui nos nossos bastidores pra trazer isso a pergunta da Luna Campos que te pergunta Julie como que a Mariane pensava então a questão do direito ao divórcio que a gente passou aqui pelo debate com Durkheim né em relação às liberdades individuais como que ela se posicionava nesse debate é absolutamente de maneira absolutamente contemporânea moderna à frente de seu tempo né é pra Mariane o Estado não tinha como obrigar a se casar obrigar as pessoas a casarem se casarem mas ele também não tinha o direito de obrigar que as pessoas continuassem em casa né você levar adiante um casamento uma relação qualquer delas que sabotasse o seu processo de autocultivo era em si antiético era em si e moral e racional né então ela tinha essa posição eram posições muito muito além da nossa compreensão né é digo assim da nossa compreensão no sentido médio porque ela tinha uma concepção muito liberal do casamento embora ela estava falando da 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 esfera privada da importância da esfera privada dessa dessa necessidade de se proteger a esfera privada no sentido de que ali o casal ali a família decide sobre as formas de pertencimento que podem ser inúmeras né decidem como se dá essa entrega como se dá essa relação mas é a submissão a arbitrariedade pesava mais para ela né e quem tem condição a força a instituição o poder a autoridade que pode nos pode e deve nos proteger disso é o Estado então em lei fazer a previsão do divórcio garantir o direito ao divórcio era algo importante e algo que ela aprendeu com Fichte né Fichte já chama atenção para isso na sua filosofia do direito e a Mariane ela ela considera a abordagem que Fichte faz da mulher muito além muito mais nobre muito mais justa do que a que Kant faz por exemplo Obrigada Julie temos uma outra aqui perguntada Ana Clara Martins a Ana Clara está te perguntando como que ela via a relação da libertação pelo direito de instituições uma vez que essas instituições eram ocupadas majoritariamente por homens também uma questão super contemporânea sim sim eu acho que tem a ver com a esperança que a Mariane que surgia do contexto histórico que ela vivia Mariane viveu um momento em que foi garantido para as mulheres acesso à universidade o direito de trabalhar fora sem consultar o marido mulheres ocupando postos na fiscalização do trabalho na medicina no direito então ela ela via no parlamento nos partidos então ela via com muita esperança esse avanço da possibilidade da participação feminina e isso eu acho que isso ajudou muito ela persistir nessa ideia de que era através das instituições ocupando lugares fortes de autoridade pontos fortes de responsabilidade institucional que a gente conseguiria fazer orientar as reformas necessárias na lei sobretudo se o estado é de direito eu acho que o exemplo melhor que a gente tem disso contemporaneamente e que pode ser espelhado para a gente analisar a época da constituição de Weimar sem correr sem cometer um anacronismo muito absurdo é a participação das mulheres a organização das mulheres na constituinte no Brasil em 88 é uma série de conquistas ali que se dão exatamente porque não se abriu mão da luta via direito da libertação pelo direito embora a constituinte tenha se era formada por majoritariamente por homens majoritariamente brancos majoritariamente velhos majoritariamente de uma classe específica com uma visão de mundo específica então eu acho que é por isso que ela conseguia fazer essa ter esperança nessa estratégia que continua valendo eu acho nossa e como pensar a porosidade do Estado e o quanto a partir dessa porosidade que e perceber que assim a estratégia a luta a manifestação o dar nome aos problemas o colocar em neon onde estão os problemas é muito importante isso é muito importante né mas a vida ela acontece dentro e a partir de formas institucionais de organização da interação então a gente tem que conseguir linkar as coisas né a necessidade de se manifestar de se defender de se de dar nome ao que nos incomoda fazer entender dar a ver o que nos incomoda mas ao mesmo tempo fazer esse trabalho que é cotidiano ele não é ele não é ele não é extraordinário como no caso de uma passeata de uma moção de uma ocupação ele é cotidiano e ele é invisível ele é invisível né um estudo que foi feito por exemplo da participação das mulheres no Brasil em relação a reforma das propostas de reforma da constituição o que que você vai ver lá a a confirmação de uma visão de mundo né as mulheres sendo atragadas ou aprisionadas novamente pra dentro da soleira da casa pra dentro então as propostas de lei dizem respeito ao cuidado dizem respeito a a a os filhos a tudo aquilo que diz respeito supostamente ao feminino né é então a gente teria que ter essa eu acho que é pra isso que a Mariane chama atenção não é necessariamente porque é composto só de homens é porque falta essa advocacia né então aí essa 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 concepção liberal né uma advocacia feminina né e a disputa por meio né isso por espaços dentro dessas estruturas perfeito a gente tem mais duas perguntinhas aqui que estão registradas a gente tem ainda mais 20 minutos se alguém ainda quiser se manifestar mas eu vou trazer a pergunta da Natália Palmeira Rochinol também é super necessária né se Colontai contemporânea de Mariane se você tem notícias de uma conhecer o trabalho da outra trocarem enfim porque Colontai também tinha feito né naquele momento uma análise sobre casamento sim Mariane leu tudo que todo mundo escreveu sobre casamento na época ai que delícia esse gatinho escreveu tudo ela leu tudo ela ela estava ela era muito antenada né e muito generosa isso é uma coisa que eu acho que a gente pode aprender com ela ela era muito aberta ela ela não ela não ousava fazer nenhuma consideração sobre as perspectivas sem antes travar contato com elas sem antes escutar né eu não saberia dizer sobre as trocas eu não sei se na sede da Mariane de defender uma apresentar uma sociologia do 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 direito matrimonial e de família a sede dela de ocupar aquele espaço para poder defender uma estratégia junto ao movimento feminino é tenha consumido todo o tempo dela então a gente não tem muitos registros dos diálogos da Mariane né os diálogos em profundidade que ela faz com as autoras né no livro ela cita várias ela cita várias autoras ela cita vários autores ela cita várias referências mas não aparece a qualidade da discussão não aparece como um diálogo né aparece como considerações que ela tece a partir do conhecimento dessas dessas autoras mas nenhum tipo de juízo de valor em relação às perspectivas né não sei se eu respondi acho que sim acho que sim a gente tem mais uma da Janaína Lobo que está perguntando aqui se o modelo aquela pergunta clássica né que não poderia faltar qual que é a relação entre o modelo de tipo ideal da Mariane com o do Max Weber se tem diferenças aproximações como eles construíram juntos de repente eu não sei assim o casamento é uma relação é íntima é a menor unidade íntima não é à toa porque você não tem como saber o que acontecia com aqueles dois né eram duas pessoas é vorazes sedentas de conhecimento sedentas de produção de conhecimento sedentas de participação política é capazes né que contribuíram é de maneira muito generosa para o cultivo um do outro né é a maneira como a Mariane fala de Max é deixa isso muito mais claro do que ele falando dela né ela deixa isso sempre muito claro essa admiração que ela tinha pela pela pelo que nessa relação nesse casamento contribuiu para ela né para o crescimento dela para a a personalidade dela então é de se imaginar que obviamente havia trocas né existe todo um trabalho hoje em dia de tentativa de tentar rastrear essas 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 referências cruzadas né é por exemplo a frase do Max Weber sobre o pianíssimo da vida é uma frase de Mariane né que foi escrita por Mariane que está no E.F.M.U.T.A. de Max Weber escrever então nada impede a gente de pensar que eles tenham discutido o que é o tipo ideal o que significava o tipo ideal qual que era o alcance do tipo ideal e qual que é o limite do adjetivo ideal né esse ideal o ideal não ter esse caráter normativo mas ter esse caráter heurístico é eu não sei se não tem como a gente afirmar o que que é de quem né onde começa um onde termina o outro os dois dedicados a mesma área o que a gente consegue perceber claramente é que Weber se dedicou a religião e a economia e Mariane se dedicou a é ao direito que Weber investiu energia na análise da dominação racional legal e da dominação carismática e a Mariane na dominação tradicional né é então não tem como eu acho que ajuda muito a gente perceber como Mariane usa o tipo ideal para poder perceber ou analisar até que ponto a análise que se faz as considerações que se fazem em relação ao tipo ideal briano estão corretas né porque muitas vezes tem-se a dificuldade de compreender o caráter ideal do tipo no caso de Marx né e isso também contamina a leitura no caso de Mariane né mas isso é coisa isso é coisa para os estudos Weberianos de Mariane eu ia te dizer que deve ser justamente difícil fazer uma leitura que não seja uma leitura imalente dos textos justamente porque na relação que eles tinham né que imagino que devam existir poucas provas materiais para retraçar né no sentido de troca de cartas né como que seriam os clássicos né para fazer uma uma revisita a gente tem mais uma pergunta depois eu quero adicionar uma que eu fiquei com uma curiosidade mas estava deixando para o final para não atropelar todo mundo a gente tem uma última pergunta da Maria Lúcia Machado que está perguntando né que enfim quais são as o que que teve de contribuição mais contemporânea né porque enfim tem todo esse debate que após a morte de Max Weber né ela se dedica muito a empreender empreendimento de produzir dar uma inteligibilidade aos escritos né que Max Weber deixou e adiciono na verdade essa camada de pergunta da Maria Lúcia né o que que tem também de produção existe produção que seja uma produção autoral que não passe né por esse trabalho de reconstruir a obra de Max Weber né aí até os anos 50 sim tem sim tem 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 muita coisa Mariana Mariana produziu muito e ela continuou ativa produzindo até pouco tempo antes de sua morte né seria o caso de fazer um estudo também de como que essa autora vai mudando também ao longo do tempo como a gente tem o hábito de dizer né Marx o velho Marx o jovem Marx o velho Marx o jovem Hegel o velho Hegel eu acho que dá para a gente pensar também uma Mariane antes que uma Mariane uma Mariane jovem e uma Mariane mais velha né ela se dedica muito nos escritos depois mais tarde ela se dedica muito aos escritos é é a biografias ao estudo da 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 condição feminina na guerra né o destino das mulheres num contexto de guerra é então ela ela muda um pouco o foco né já não é tanto aquela insistência na na relação entre mulher e profissão mulher e cultura objetiva mulher e ciência mulher e direito ela está ela ela vai acompanhando o tempo dela e vai tentando é pensar e registrar a reflexão dela sobre aquele tempo nessa passagem acontece a morte de Viva né e a morte de Viva ela ela sobrevive é mais de 30 anos a morte do marido então assim a a morte de Viva significou um momento de ajuste no trabalho dela conciliado com a ascensão do regime nazista né que também é impactou a possibilidade dela de 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 fazer coisas mais autorais de trabalhar mais quem era Mariane Viva né como continuar tratando dos mesmos temas sob o regime e as urgências as necessidades as questões que se colocavam de forma mais urgente no contexto de guerra né Mariane se tornou mãe depois da morte de Viva ela adota os quatro sobrinhos ela 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 se coloca nessa função de de a casa dela é praticamente uma instituição né o o círculo de estudos Weberianos é um espaço de liberdade no meio do regime de terror é e é um espaço de liberdade que ela consegue manter aberto é por mérito próprio mas também porque ela se apoiava ela se apoiou ela passou ela passou a se definir como a guardiã ou a primeira aeróloga né a primeira pesquisadora da obra de Max Weber é então são várias coisas que eu acho que interferem nessa na qualidade dessa produção né ou no no tipo de tema que ela escolhe depois no tipo de perspectiva que ela adota mas aí também é é caso também de fazer de recuperar melhor essa trajetória nesse contexto né e não e não absolutizar é a entrega dela ao ao trabalho de construção do mito de Heidelberg né a construção do mito Max Weber como uma uma um dever que ela colocou a si por causa da relação de amor dela com Weber e várias várias coisas interferiram nisso várias são várias são vários elementos que eu acho que somam para a gente explicar essa essa virada e essa mudança essas mudanças de perspectiva ou de temas embora ela ela termina a autobiografia dela falando que 30 anos depois ela ainda é chamada para falar sobre sexualidade casamento e direito né então é o tema persistente dela é o tema dela é o tema através do qual ela se tornou conhecida e é sensacional pensar e acho que aí que emendo a minha pergunta com essa final coincidiu é sensacional pensar o tempo os tempos né os contextos distintos que que Mariane viveu e o quanto esses contextos ofereceram tanto as possibilidades dela desenvolver ali no que a gente poderia estou te acompanhando Júlia a Mariane jovem pensar o que a Mariane jovem elaborou ali com a proposta né do sistema de casamento como parceria pensar essa disputa via Estado insistir né nessa reforma do direito é e pouquíssimos anos depois né é viver uma situação né social em que era impossível pensar nessa disputa de direitos de Estado né então ela é também uma uma intelectual que é atropelada né pelo pela história pelos acontecimentos do seu tempo e aí uma pergunta uma curiosidade enfim se você souber e e puder compartilhar com a gente acho que talvez eu não sei se isso apareceu na sua naquela outra intervenção que citamos aqui a mesa na SBS ou se isso foi uma conversa que fiz depois com os meus colegas mas eu fiquei com essa questão na cabeça assim qual se você tem notícias da relação do movimento feminista ou dos né movimentos feministas alemães tanto contemporâneos a ela né que eu imagino que também no contexto do nazismo obviamente né que os movimentos sociais são massacrados né tem outro espaço dentro desse campo de disputas mas não é que deixaram de existir né existem de outras formas né inclusive fora né daquele espaço e daquele território mas acho que a pergunta que eu faço é uma curiosidade né como Mariane se Mariane é apropriada de alguma maneira ou lida pelos movimentos feministas na Alemanha né contemporaneamente se você tem notícia disso de pesquisa que está olhando para isso se não fica a dica entre o público uma pesquisa super interessante né para pensar inclusive as contribuições né que ela tem a dar para as estratégias políticas né a Beba Moira é uma feminista né assim atuante então assim o interesse pela Mariane Weber se dá a partir de alguém que engajado né pela causa da da igualdade da dignidade do feminino e então eu acho assim contemporaneamente é esse resgate ou essa visibilidade da Mariane como como pensadora tem se dado a partir de pessoas engajadas em algum em algum dos feminismos digamos assim né e a partir desse lugar é que se tem chamado atenção para a sociologia em geral cânone da importância dessa 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 intelectual né é e eu acho que é um movimento invertido em relação a Mariane no seu tempo que como eu disse é eu eu tenho várias pistas que eu tenho seguido dessa certa refração uma certa dificuldade com o argumento de Mariane naquele momento do movimento feminino alemão né que também tem uma história que é um momento singular que não se repete que depois vai 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 também se tornar outra coisa também por causa da experiência da guerra também porque por causa da experiência com um estado de exceção né a o que que é você fazer parte de um movimento social dentro de um estado que não é de direito né o que que isso significa é é então eu acho que essa recuperação tem se dado das pessoas engajadas para o cânone e e de uma maneira mais positiva mas porque eu acho também que na contemporaneidade a gente analisou né é a gente a gente parte do princípio da pluralidade o tempo todo né então a gente pluralizou também o próprio feminismo então ao pluralizar a gente se tornou mais aberto é para 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 as diferenças de perspectiva né é uma questão de coerência com o a ideia né o valor que nós defendemos é enquanto feministas uma das mais diversas é é denominações cores perspectivas né e isso é favorável a reconsiderar recolocar a obra de uma autora que pode ser definida que pode ser caracterizada como liberal mas aí a gente caracteriza esse liberal que fala da esposa e mãe não de gênero não de mulher necessariamente falando esposa e gênero esposa e mãe né é figuras que até pouco tempo ou que dentro de um determinado linha do feminismo é fica fica difícil né de você de você tratar né como ser mãe e ser feminista como ser casada e ser feminista né é eu acho que mudou bastante o ambiente também no próprio movimento na própria concepção de feminismo que facilita essa relação com é ou pelo menos é reajusta essa recepção que a gente faz da obra da Mariane Veba hoje né não necessariamente somente em relação ao cânone né mas em relação ao conhecimento produzido a partir da perspectiva feminista nas diversas ondas que ela que que essa nas diversas camadas né não ondas mas camadas que essa essa perspectiva conseguiu construir né essa pluralidade esses diversos olhos abertos para para a complexidade da condição feminina na sociedade então eu acho que que a resposta é sim tem tem muita gente atenta assim a embora eu acho que tem uma dificuldade tem uma dificuldade muito grande com essa perspectivação histórica né porque fica parecendo também que se você aponta junto ao movimento feminino alemão a dividir das diversas das diversas dos diversos frontes com a perspectiva particular da Mariana Iveba dá a impressão ou poderia dar a impressão de que você tá você tá depondo contra o movimento contra a unidade do movimento alguma coisa assim né e não é isso né Mariana Iveba de uma maneira muito serena já na época né essa essa imagem dos diversos eu acho isso maravilhoso é e mas eu acho que é uma é uma pluralidade é uma abertura que a gente encontra mais hoje do que na época dela excelente Julie queria muito então a gente chegou aqui no no nosso teto eu queria muito em nome da organização é deste evento em nome da UF do programa de pós-graduação sociologia da UF também é agradecer aqui a a você pela presença por partilhar é seu seu lindo trabalho é sobre Mariane Weber é pioneiro aqui no Brasil também né e estamos torcendo para ver mais publicações suas também em torno do tema tem gente aqui no chat falando pedindo para a Julie publicar uma biografia da Mariane aqui no Brasil já tem um monte de vai sair uma tradução agora a gente está trabalhando pela SBS vai sair uma tradução de uma parte do Efrao muda a gente está trabalhando com a Mariane Chaguri Gustavo para poder fazer isso vai sair junto com esse e-book né e e tem muita gente na América Latina trabalhando também com com a Mariane né a Eliana as pessoas as pessoas sempre estão mencionando a Mariane aqui e ali então é é a gente compartilhar né como essa parceria da Unpox com o LabGen essas redes de contato e troca né fico à disposição de vocês para que eu puder compartilhar e apresentar muito obrigada muito obrigada agradeço muito e agradeço também a Mariana Chaguri e a Verônica Toschi pela organização desse evento e agradeço a todo mundo que esteve aqui na plateia tem vários elogios na sua palestra muita gente querendo seguir com o diálogo e tenho certeza que vai essa aula vai ser muito vista por muitas pessoas ainda porque vai ficar disponível no site da Unpox obrigada Júlia obrigado muito obrigada saúde a todos se cuidem viu desejo condições objetivas e subjetivas para o cuidado de si por favor tchau 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 tchau